Aí o cara vai, engana os crentes, fingindo que é uma coisa que não é. Depois ele fala, não, agora eu me assumi e Deus me aceita como eu sou. E pi, 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 aquele evangelho sem fundamento, aquele evangelho baseado num amor que é um amor próprio do ser humano, aquele evangelho baseado no que o ser humano quer que seja, e não no que de fato o evangelho é, não o que de fato a Bíblia ensina, não o que de fato Cristo ensinou. Ai, o evangelho do amor, Deus me aceita como eu sou. É mentira isso. Isso é mentira. Estão mentindo pra você. Deus te aceita como você está para vir. Mas eu falei na última live, é impossível, impossível, você ter uma experiência com Cristo Jesus e não ser transformado. se você teve uma experiência com Cristo Jesus e você continua dentro do pecado que assola a tua vida, você não teve uma experiência. Ah, isso significa que eu nunca mais vou pecar. Não, não é isso. O pecar é do ser humano. Perdoar é divino, através da misericórdia. Mas o que eu quero dizer com isso é que você vai pecar, você vai cometer erros, vai. Mas você vai estar em busca do que é certo. Você vai evitar, você vai lutar contra. E não simplesmente aceitar. Mas...